Nós tem é um pé na roça e o coração caipia Esse cheirinho de terra perfumando nossa vida Ô cumade, ô cumpade, isso é felicidade Do jeito que a gente gosta Mesmo longe na cidade, nós arrepia a saudade Curtindo o pé na roça Nós pulava a porteira pra pegar fruta no pé E papai só proseando, bebericando um café A tarde só alegria, bolo a mamãe fazia Quero ver quem que não gosta É de dar água na boca, nós mata a vontade louca Curtindo o pé na roça Um quintal cheio de flor e mavera na janela A gente viu amor estampado em aquarela Pensa mãe e pensa pai Pra dormir era uma paz Sobre a família nossa Na cidade é só lembrança Mas nós volta a ser criança Curtindo o pé na roça Se quiser vem com a gente Pra viver isso também Vida pura, sem frescura Pode vir que sempre tem Só vai ter que aprender É plantar, é plantar, é plantar Para colher, compartilhar com quem gosta Nós moramos na cidade Com um pezinho na saudade Curtindo o pé na roça Só vai ter que aprender É plantar, é plantar, é plantar Para colher, compartilhar com quem gosta Nós moramos na cidade Com um pezinho na saudade Curtindo o pé na roça Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos acompanhar o Zaqueu Tirar um leitinho da vaquinha aqui Essa vaca que nós vamos tirar leite hoje É uma que era um bezerrinho esse tempo atrás Né, Zaqueu? Bezerra Você tem quantos anos essa vaca? Tem dois anos Dois anos Olha lá gente, já vem vindo Na vaquinha lá Aquela vez que eu vi e filmei Ela a primeira vez aqui Ela era o tamanho do filhotinho dela ali Bezerrinha Olha lá, coisinha mais linda É uma bezerrinha, né? É uma bezerra Olha gente, que coisa mais linda Criou ela na mamadeira, né, Zaqueu? Ah, sim Acompanhar aqui, gente Tirando o leite da Da maiada Como é que é o nome da vaca essa aqui, ó É maiada mesmo? É Zaqueu, quantos litros de leite está tirando dela aí? Faz de 10 De 10 a 15 litros É É que você deixa para o bezerro também, né? Deixa para o bezerro, mamata A vontade, né? Sim Bezerrinha é mais uma vontade Para poder desenvolver bem, né? É Olha, gente, o tamanho do bezerrinho Coisa mais linda O que a gente ia salvar aqui, ó Quando ele pegou ela Foi mais pequeno do que aquele bezerrinho ali, né? É Bem mais pequeno, né? Pequeno O Zaqueu, você peia ela para poder tirar o leite ou não? Não, só amarra só a cabeça dela Só a cabeça? Os pés dela você não amarra não? Não É mancinha Ah, ela é mancinha É mancinha Que é mal fé também Bom, gente, vamos acompanhar aqui o Zaqueu tirando leite da vaquinha dele Quando eu vi essa vaca pequenininha, gente Eu não acreditava que um dia ele ia tirar o leite dela ainda Já estava tirando leite A primeira cria dela, né, Zaqueu? É a primeira cria Era a cria Era meio enjoada para tirar o leite dela ou não? Não Não? Às vezes ela fica mexendo no mercado do Nusqueta E acomodando, né? É mancinha É mancinha? É Ó, gente, tem a chacrinha dele aqui, ó Aqui tem um porquinho Tem uma galinha Tem até uma vaquinha aqui para estar tirando o leite dela Que maravilha Ele está dando trabalho para ele Aí, vai Ah, não, ele fecha do outro lado lá Esse aqui ele ia amarrar ele nos pés dela Igual o pessoal faz Olha a vaquinha bem baixinha, gente Vaquinha praticamente do tamanho de uma Gersh Agora que ela está desenvolvendo bem o tamanho dela Ó, vaquinha bem pequena Via dar bastante leite Quinze litros de leite já deu Fora o que ele deixa para o viseio Zaqueu, quantos mil metros é aqui? O sítio seu, a sua chacra Quase quatro mil Quase quatro mil É Ó, gente, quatro mil metros Ó, para vocês verem o que ele tem aqui, ó Eu mandei a pauzinha aqui Aqui foi feijão que você plantou, né, Zaqueu? Foi Então feijãozinha, casinha dele lá E esse aqui é o patinho dele, ó Ó, patinho bem pequenininho aqui, ó Deve ter aqui um mil metros, dois mil metros de pastas aqui, ó É Acompanhar ele tirando leite da vaca aqui E desmizar os primeiros tetos dela, né É Ela está com o teto bem pequenininho ainda por enquanto, né Tá O teto é pequena Por causa disso aqui é a primeira cria ainda, né É Gente, ele já tirou leite dela hoje cedo já, ó Agora ele vai tirar um pouquinho aqui porque Ele tem que entregar um leite aí Mas você já tirou hoje cedo já, né, Zaqueu? Já tirei Agora é quatro e meia Vai tirar mais um pouco Vocês viram o piseio dela, né, que está bem Bem desenvolvido Ah, daqui o banquinho agora serviu Serviu Banquinho que eu fiz uma vez aqui, ó Agora ele está usando para tirar o leite da vaca Ó, gente, o prazer de tirar o leite da vaquinha Vaquinha que ele mesmo criou aqui na mamadeira Agora já está tirando o leitinho dela aqui, ó Puxa, puxa Bezerrinho aqui, lado E ele já está tirando o leite Mas beleza, pessoal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Mostrando mais as coisas da roça para vocês aqui Aqui no canal Simplão de tudo, hein Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Simplão de tudo, hein